Oi gente, então vou ensinar para vocês a combaixar e também instalar o The Sims 3 emissões. Então, primeiramente, vocês vão precisar ter instalado no PC o The Sims 3 Base. Ok, é necessário ter ele instalado para poder instalar qualquer expansão. Vamos lá, primeiro vou explicar uma coisa para vocês. O seu The Sims Base, ele tem que estar na versão mais recente, que no caso é 1.33.2. Caso o seu não esteja, nessa versão, você vai estar aparecendo agora na tela. Vocês cliquem aí no link que está aparecendo para vocês aprenderem como atualizar o The Sims para a versão mais recente. No caso é 1.33.2, lá no tutorial em si. Então, vocês vejam. Agora sim, caso você tenha alguma expansão instalada, eu recomendo que você desinstale todas as expansões que estão instaladas no seu computador. Ok, atualize ele, porque assim que você atualizar ele para a versão mais recente e craquear ele direitinho, quando você instalar outra expansão não é necessário colocar o craque, só instalar e pronto. Então, bora lá, para o que interessa. Vocês vão acessar o meu blog. Então, eu peço para vocês se inscrevam no meu canal, clicar aí em cima no vídeo e se inscrever, ok? Então, vocês vão entrar aqui no meu blog. E no menu rápido, vocês veem aqui, ó, no The Sims Ambições. Aí tá, vocês vão baixar o Torrent do jogo. No caso é necessário estar instalado no computador, o Torrent, este programa, e o Daemon Tolls, este programa. O Daemon Tolls para emular a imagem do jogo. O Torrent para poder carregar o Torrent do The Sims Ambições. Caso você não tenha nenhum dos dois instalado no computador ou não saiba baixar nem instalar, vai estar aparecendo agora na tela também um link para vocês acessarem e ver o tutorial para aprender. Aí tá, depois de fazer isso, vocês cliquem aqui, ó, em Torrent. Aí vai redirecionar para o adv.line, um produtor de link. Ele vai pedir aqui para vocês aguardar 5 segundos. Você aguarda, depois você clica em continuar. Vai redirecionar para o 4 Charity, aí você vai clicar em download nela. Aí você vai esperar os 20 segundos que ele pede. No caso, o 4 Charity agora só baixa quem tem conta. Se você tiver uma conta, faça login nela. Se você não tiver a conta, você cria uma, faz login nela e baixa. Depois de esperar os 20 segundos, clica em download file nela, ou baixar agora se vai em português. E salve o Torrent onde você quiser. Eu vou criar uma pasta aqui. Para ficar mais organizada. Aí tá, salva. Olha na parte do destino, onde... Deixa eu fechar aqui. Onde você salvou o Torrent. Aí, ó, baixou isso aqui. Você clica no botão direito, vem extrair aqui. Vai extrair o Torrent. Aí você deleta isso aqui. Ok? Você vai dar dois cliques nesse Torrent daqui. Vai abrir diretamente no Torrent. Nesse três pontinhos, você vai selecionar a pasta onde você vai querer salvar o jogo. Salvar aqui. Aí, aqui diz o arquivo que vem. Você dá um ok, ele vai começar a carregar. Uma dica para carregar mais rápido é... Clicar com o botão direito em cima. Clicar com o botão direito em cima. Vim em alocação de banda e por alta. Aí ele vai carregar um pouquinho mais rápido. Vai ajudar. Então é isso. Agora eu vou dar um stop aqui. Para esperar carregar. E até já já. Então, gente. Depois de exatamente 5 horas e 18 minutos, o Descimes Ambições concluiu. Ok? Então, bora lá. A gente dá dois cliques para abrir na porta do destino. Tem uma imagem ISO aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir o Demontage. Deixa eu ver até essa imagem que está aqui. Vai vir aqui. Adicionar a imagem. E vai procurar a imagem do Descimes Ambições. Que no caso está aqui. Vou fazer aqui rapidinho. Porque senão a tutorial vai ficar muito longa. Tá? Põe a imagem. Aí clica com o botão direito em cima dela. E vem montar. Aí espera montar. Aí executar o turno 1.exe. Avançar. Lhe concordo com o contrato de licença para o usuário final. Avançar. Agora o serial. Tá lá no blog. Na postagem. Eu fechei aqui, ó. Aqui também. Faz um tempo. Eu já estava mexendo em outra coisa. Aqui, ó. Ops. Tá errado. Dreno velho. Oh my gosh. Tá. Agora eu vou copiar o serial. Vou colar. Avançar. Típica avançar e instalar. Agora espera carregar. Depois de ter acabado, desmaiar essa opção. De ler meu arquivo. E clica em concluir. Ok. Então, não precisa de crack. Porque eu já expliquei para vocês. Então é isso. Não é bem fácil. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí